Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo? Estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje trazendo pra vocês mais um mod que é muito bacana, mano, de Eurotricks Simulator 2 e galera, o seguinte, antes de iniciar esse vídeo, peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito pra você que já é inscrito galera, um forte abraço pra todos vocês, um forte abraço também para todos os membros e todo mundo que tá aí ajudando, né, com as doações aqui no canal e caso você queira fazer alguma doação ou se tornar membro os links estão na descrição desse vídeo, beleza? Galera, é o seguinte, mano, há um tempo atrás eu trouxe aqui pra vocês, né, já tem mais ou menos aí umas duas semanas um mod de fumaça no escape, né, onde você poderia colocar fumaça no escapamento do seu caminhão, né galera? Os caminhões originais do jogo, aqueles mais simples, né? Só que é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês galera, os dois mods, tá? Um deles é o mod antigo, só que agora ele está aprimorado, ele adiciona em todos os caminhões do jogo a fumaça no escapamento e agora galera, o outro mod que é esse aqui que vocês estão vendo, ó o Traffic Truck Smoke, ele adiciona fumaça no escapamento também dos caminhões do tráfego, tá? Lembrando galera, se você usa aí o ADD1 da empresa, né, aquele que deixa a empresa mais realista não aconselho você estar usando com esse mod, porque galera, quando os caminhões do jogo estão nas empresas, né mano todos vão sair fumaça, tá? Então não vai ser bacana caso você queira fazer uma simulação aí mais interessante você vai chegar na garagem e lá vai estar os caminhões parados, né? Então não vai ser interessante os caminhões lá parados com as fumaças saindo do escapamento e também galera, é o seguinte, esse mod ele não desliga a fumaça, tá? Ele é aquele que fica com a fumaça constante, eu ainda não sei, tá? Se vai ter como essa opção, beleza? Deixa eu só pegar um caminhão aqui galera, que eu tô sem caminhão, quero entrar no mapa aqui pra vocês tô com o Volvo FH no mapa Norte Brasil, beleza? Já há um tempo aí que eu não gravo nesse mapa e hoje resolvi trazer aqui esse mod que eu tô mostrando pra vocês Lembrando que tem uma playlist aqui no canal, tá galera? Com vários mods, tá? De Euro Truck Simulator Tem mods todos os dias, tá? Aqui no canal Então caso você queira ver algum mod aí bacana, mano, é só ir na playlist aí, ok? Então aqui é o seguinte, ó, eu estou com esse caminhão aqui galera, ele tá sem o escapamento, tá? Ó, escapamento lateral e tá aqui com o escapamento em cima Vocês tão vendo aqui que o caminhão tá desligado, mas ele está saindo a fumaça ali Então essa opção aqui galera, não tem como ainda tirar, tá? A não ser que venha uma próxima atualização aí desse mod e tenha como a gente fazer Pra essa fumaça sair aí e ativar quando ligar o caminhão, beleza? O que que acontece galera? Deixa eu ver aqui, mano Na rua, eu vou mostrar pra vocês os caminhões do tráfego, tá? Vai ser de acordo com o escapamento deles Se o escapamento do caminhão for lateral, vai sair na lateral E uma coisa muito bacana é o seguinte, quando a gente anda com o caminhão O caminhão, ele vai, a fumaça vai seguir na direção que o caminhão tiver Ao contrário, né galera? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Ver se eu consigo achar alguns veículos Mapa Norte Brasil, tá galera? Muito bacana Lembrando, tá galera, ó, que não adiciona fumaça, tá? Nos caminhões, nos carros, tá? São só nos caminhões Inclusive esses aqui, tá galera, ó Vou deixar bem claro aí pra vocês antes de tá fazendo o download do mod, ok? Inclusive nos caminhões que estão nas empresas Eu acho que eu tô num lugar aqui, galera, que tem... Eu tenho que pegar uma balsa, mano, pra mim tá saindo daqui É... porque eu acho que aqui não vai aparecer caminhões, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no meu caminhão Vou marcar aqui na balsa Pra mim tá indo lá na balsa e viajando pra outra cidade Pra gente... pra mim tá mostrando pra vocês, ok? Vamos ligar aqui o caminhão, ó Esse caminhão aqui é o original do jogo, tá? Deixa eu só dar uma ré aqui, mano, coisa rápida Esse mod, galera, é só a atualização mesmo do outro que eu tinha trago pra vocês, beleza? Se você tiver o outro aí, é só removê-lo da sua pasta mod, tá? Fazer o download, vão ser dois arquivos, beleza? Você vai colocar o arquivo da fumaça, do escapamento, dos caminhões originais Que são os seus, né? Que você compra lá na loja E os originais aqui do tráfego, beleza? Então, é isso, mano, são dois arquivos, tá? Vou deixar o link dos dois pra vocês Tanto desse aqui que eu tô usando no meu caminhão Quanto do outro, ó Esse aí que eu falei pra vocês, tá vendo a fumaça, galera? Se eu parar o caminhão, ó Vou parar o caminhão aqui pra vocês verem, ó A fumaça vai pra cima, tá vendo? Olha só, se eu acelerar agora, ó A fumaça começa a ir pra trás Né? De acordo com o vento, ó Certinho? Ficou bem esclarecido, galera Como que funciona o mod É, porque às vezes tem gente que fica na dúvida Nem fazer o download do mod Que não faz o download por causa disso Mas, é um mod muito bacana, né? Lógico, pra gente fazer aquela simulação interessante É, eu tô usando o meu pack de skins do tráfego aqui também, tá, galera? Tá funcionando bacana, ó Ali na frente tá cheio de reboque com as skins, ó Da Jade Log, inclusive Vamos aqui pegar a balsa Aqui não tem caminhões Caminhões por aqui Vamos dar o Enter aqui, ó E eu vou viajar aqui pra essa cidade que é o Cruzeiro do Sul Bora lá Chegar lá eu vou mostrar pra vocês no tráfego, né? Aqui nesse mapa norte do Brasil tem muitas balsas, galera Então, pra gente ficar viajando de uma cidade pra outra aí, mano A maioria delas é na balsa, né? Então a gente tá aqui, mano Nossa, deixa eu apertar aqui o... Caramba, isso aqui tá de noite, véi Meu Deus do céu, que escuridão Vamos dar aqui o mudão Vou colocar aqui oito horas da manhã Você tá doido aí? Não enxerga nada não, hein? Vamos sair aqui agora na câmera zero, então, ó A gente tá aqui na cidade Já Inclusive tem um acidente aqui, mano Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui os veículos do tráfego Ó, olha só, galera Esse aqui, por exemplo, ó Tá vendo? Tá saindo fumaça na lateral, certo? Não são só os caminhões parados, tá? São os caminhões do tráfego, os que estão em movimento também Vamos dar uma vasculhada aqui, mano Ver se a gente encontra os caminhões Lembrando que o... O trânsito aqui, ó Olha só desse caminhão, galera Tá vendo? E aqui também, tá? Nas empresas, ó Então, se caso você for fazer uma simulação Eu não vejo problema nenhum em estar usando o mod com a fumaça saindo aqui Logicamente ficaria mais interessante se não tivesse esses caminhões parados por aqui, né? Mas olha aí que bacana, galera Esse caminhão saindo aqui, ó Vou deixar de frente, ó Tá vendo? Bem interessante Quando a gente tá jogando aí, fazendo aquela simulação, ó Tá vendo? Já é uma coisa a mais pra você tá adicionando aí no seu jogo, né? Pra ficar mais simulado É tão chato, né, galera? Pra gente pilotar o caminhão, né, mano? E não ter a fumaça, né? É uma coisa tão simples Que a SCS poderia tá adicionando aí no jogo, né? E não adiciona, galera Eu acho que são pequenos mods aí Que dariam muita diferença, né? Na jogabilidade nossa Tanto pra quem gosta de simular Ou também pra quem gosta mais de jogar aí o casual, né? Aqui, ó Não adiciona nos ônibus, tá? E nem nas motos ou carros, beleza? São somente caminhões, galera, ó Tá vendo? Certo? Então serão dois arquivos, tá? Vou deixar dois links pra vocês Vocês vão fazer o download E vão adicionar os dois mods na sua pasta mod E depois adicionar o perfil que você for jogar Ok? Galera, esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like Se inscreve aqui no canal, caso você não é inscrito Pra você que já é inscrito, galera Um forte abraço pra todos vocês Eu vou ficando por aqui E eu fui! Tchau!